A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem cá, filho! Vai lá, papai! Vai indo lá, papai! No meu primeiro dia de aula no colégio novo, um garoto chegou pra minha mãe e perguntou por que eu andava daquele jeito? Por que que eu não subia na trepa-trepa? E ela respondeu Ué, pergunta pra ele. E você, Daniel? Cadê você? Fala alguma coisa, Dani. Fala alguma coisa pra ficar gravado. Uma coisa importante. Fala bem alto. Qualquer coisa. Hã? Eu nasci com uma criança comum. Mas, aos poucos, meus pais perceberam que tinha alguma coisa diferente comigo. Você, quando vai ter um filho, você nunca, durante a gravidez, te passa pela cabeça que você vai ter um filho que tem um problema. Você tem um baque, um susto, um choque. Agora, depois, você não fica parada no mundo só se lamentando. Daniel. Eu cheguei a fazer vários exames para saber o que eu tinha, mas os resultados foram todos normais. Um motivo pra realizar o exame? Uhum. A sensação A sensação era de que aquilo era uma coisa só minha. Nós estamos filmando assim que Daniel acordou. Oi? Essa língua é de propósito que o Dante está colocando. Não é porque ele fica pra fora assim, não. É que você não vai ser palhaçado. Mas, afinal, o que eu tenho? O que é isso que me faz ser quem eu sou? Uma coisa é certa. Eu sou diferente. E é essa diferença que me faz único. Eu não preciso ser consertado. Eu não preciso ser igual a você.